A expedição Superágua foi uma travessia oceânica com saída da cidade de Paraty e chegada na cidade de Santos. Dez dias, cerca de 400 quilômetros, um percurso que passa por lugares inusitados, sim, maravilhosos. Foi uma experiência realmente incrível. Ao passar por aquele lugar, antes, até dois dias antes, a gente parava em algumas comunidades ribeiras para conversar com o pessoal. E todo mundo perguntava, mas vocês viram as condições da Joatinga ao passar? E eu já estava preparado para saber que aquele lugar era um lugar realmente temido. Mas parece que tudo se neutralizou, o portal abriu, aquilo ficou totalmente equilibrado, neutro, liso. A gente passou, que foi assim, acho que o início da nossa expedição mesmo. Existe toda uma proposta social vinculada ao projeto, que é levar agora, pós-realização, para universidades no Eixo Rio-São Paulo, não somente a experiência que eu tive, mas também mostrar o quanto o esporte é importante na vida de todos nós. Então, o fomento à prática esportiva, o slogan do projeto é remando a favor da prática esportiva. A criação de centros de desenvolvimento para atletas, que eu acho que existem muitos potenciais para serem trabalhados. O esporte, ele entra, acho que, em outras grades, não somente o esporte adaptado. Ele entra, acho que, no contexto para o deficiente como uma questão de saúde, de inclusão, muitas vezes até de aquele lado mais humano, de você dar oportunidade. Eu sofri um acidente no ano de 2000, no dia 8 de junho de 2000, e fui surpreendido por uma locomotiva que transitava apagada à noite, nessa linha que estava desativada. Foi um grande susto. De imediato, tive perda de parte dessas duas pernas. Mas, passei por momentos muito críticos na internação, foram quase dois meses lutando ali contra a vida. Mas, assim, graças a Deus, esse momento foi um momento de aprendizado, pois eu consegui não somente superar tudo isso, como ganhei uma nova vida. O triatlon, ele foi mais do que um esporte somente. Ele foi o ímpeto da superação, foi aquela energia que eu precisava extra para poder me sentir capaz e voltar de verdade para o mundo. E aí, quando eu voltei, só surpresa boa, né? Quando eu me vi, eu estava vivendo uma vida que eu nem imaginava. Mas eu acho que o que me deu explicação exatamente da minha função foi conseguir ver outras pessoas ficando bem, através do meu exemplo, e muitas vezes indiretamente, sabe? No esquema competitivo mesmo, eu volto a sonhar novamente com a inserção do triatlon nas Paralimpíadas. Eu sempre sonhei em participar de uma Paralimpíada, no entanto, sempre achava que ia integrar e nunca integrava. E agora parece que vai, e no Brasil. Então, possivelmente agora, após a realização desse desafio aí que eu fiz da canoagem oceânica, né? O Superágua, o meu próximo projeto seja começar aí a desenvolver um trabalho com as provas para pontuar e tentar uma vaga também para conseguir estar também nas Paralimpíadas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí